Começa o segundo tempo Atleta Nacional ganhando Na frente Mira ele Onde faz Cobre ele Cobre ele que ele voa Cobre ele O Atlético Nacional Qual o Atlético Nacional Equipe duas vezes hoje Boa parte O Atlético Nacional Aumenta a vantagem que vem agora Mexe, mexe Ei, ei, ei Vai, deixa o Luiz bater Ei, foi na porta que pegou o carro Ei, não, pobre Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Aumenta a vantagem que vem já O que é que é que é o Atlético Nacional? Vai, dois! Vamos lá, aqui, né? Vamos lá! Ataque do Kimi no Rio 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 Ataque do Jim Ataque do Kimi no Rio 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 Ataque do Jim Ataque do Kimi no Rio